Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Espero que você esteja bem comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Unity e um vídeo aqui que eu achei necessário fazer, porque agora, né, vocês estão ligados que a gente tem voltado a jogar o game aqui no canal, estamos fazendo 100% dele, limpando o mapa, fazendo lives, né, às 9 horas da manhã, aliás, fica o convite caso você não tenha participado ainda, e muita gente tem voltado a jogar, né? E é sempre aquela coisa, né, meu? Eu, quando eu vejo alguém jogando um Assassin's por muito tempo, eu falo, putz, mano, tenho que jogar ele de novo, e tem acontecido isso, bastante gente tem voltado pro Unity, outros que não conheciam, não tinham experimentado, estão experimentando agora pela primeira vez, e quando eu tô fazendo a live, eu tô usando esse traje que vocês estão vendo, e muitas pessoas me perguntam durante as lives, Galil, que traje é esse? Como que eu faço pra pegar? Qual é? Qual é a desse traje? Conta pra nós, tal, a gente tá começando a jogar agora, tal. Então, por isso, eu achei interessante fazer esse vídeo, porque sim, esse é o traje, na minha opinião, mais bonito do game, cara. É o que eu uso, e eu vou estar mostrando nesse vídeo pra vocês, como consegui-lo, beleza? Bora lá! Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o traje que eu tô utilizando, olha só. Cara, ele é muito bonito. Vou fazer um 360 aqui, pra que vocês possam vê-lo, né? Pena que esse game não tem modo foto, galera, na moral. É maravilhoso! Vejam só. Nossa, é muito bonito, né? Muito bonito. Vou até tirar aqui uma imagem, uma foto. Bonito pra caramba. E beleza, vocês me perguntam muito o que traje que é esse, eu vou explicar pra vocês tudo sobre ele, tá? Aqui em conjunto e equipamento, vocês vão estar vendo ele por inteiro, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Mostrar pra vocês. É ou não é bonito, cara? Sério, ele é muito bonito. Unity é um dos games, tá? É um dos poucos games da franquia, onde praticamente todos os trajes realmente remetem o tema, né? A proposta da franquia. Assassinos. Tem uns mais espalhafatosos e outros menos, mas se a gente parar pra analisar, todos eles lembram Assassinos. E de todos que tem disponível, esse pra mim é o mais top das galáxias possível, tá? Então vamos lá. Ele se chama Gatuno Lendário, pessoal. É o traje Gatuno Lendário. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu já consigo mostrar pra vocês todos os atributos dele, tá? Praticamente é um traje mais focado, o próprio nome diz, né? Gatuno. É um traje mais focado em furtividade. Então, olha só. Esse capuz, ele tem ali uma tal, acho que não mostra o percentual exato de furtividade e saúde, mas os modificadores, pelo menos, vocês podem ver. Todas as peças, no meu caso, já estão melhoradas, tá? Estão upadas no máximo. Então, ó. Alcance da visão de águia, você tem mais 65%. Duração da visão de águia, mais 35%. Tempo de espera da visão de águia, mais 40%. Dinheiro adicional saqueado, 80%. Pontos do credo adicionais adquiridos, mais 10%. E saúde, mais 10%, também. Esse capuz, você consegue comprando, tá, pessoal? Esse capuz, você paga, se eu não me engano, os conjuntos, as peças, né? Desse traje variam de 125 mil, se eu não me engano, a... deixa eu ver, é 125... é... De 125 mil a 150 mil. Esse capuz é 125 mil do dinheiro do game, beleza? Peitoral. Mesma coisa, 125 mil pra você comprar. Note que é focado em saúde e furtividade. Ali embaixo, rapidinho, vocês conseguem ver que de proteção, né, armadura de dano corpo a corpo, nós temos mais 12%. Armadura de dano à distância, né? Mais 12%. Tempo de detecção em área restrita, menos 70%. Raio de disfarce, 55% e saúde, 8%. Depois, nós temos o antebraço. Esse antebraço, pessoal, é o seguinte, cara, pra você conseguir... você não consegue ele comprando, tá? Você consegue esse antebraço em uma missão cooperativa do game. E é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É uma missão que fica aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui embaixo... Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Você pode acessar ela vindo nessa região, ok? Ó, tá bem nesse ponto. Opa, vem cá. Aqui. Tá bem nesse ponto. Marcha Feminina. Basicamente, né, a... Como é que é o nome dela, mano? Eu esqueci o nome da mulher lá. Uma revolucionária lá. Ela vai... Vai estar ela e mais uma amiga passeando, caminhando, e você vai ter que proteger elas. Não é uma missão fácil. Vocês estão vendo ali dificuldade, né? É dificuldade, cinco pontos. Então, ela é bem chatinha. Aconselho você estar fazendo com mais amigos, tá? Eu, sozinho, não consegui. Tive que chamar a galera. E você precisa fazer três vezes pra conseguir a manopla, né? A abraçadeira, beleza? Se eu não me engano, a abraçadeira é o último prêmio. Então, você faz uma, ganha algo. Faz duas, ganha outra coisa. Faz três na terceira, você ganha essa manopla. Você pode acessar essa missão por aqui. É uma missão cooperativa. Ou você pode, no menu, acessar o registro de progresso. E vira aqui, ó. Missões cooperativas. Tá vendo aqui, ó? E ela vai ser a última, porque é a mais difícil mesmo. Marcha feminina. Beleza? Não tem erro. De boa. Vamos voltar lá. A cintura, a cintura é 150 mil. Beleza? 150 mil. Olha lá, você consegue remédios adicionais, nove. Granadas atordoantes adicionais, mais cinco. Gás venenoso adicional, mais três. Saúde, nove. Munição adicional, mais cinco. É um excelente cinto pra você utilizar os gadgets do game. Ok? Tá aí. Ah, Calil, mas pô, como é que eu consigo tanto dinheiro? Já te explico. As pernas também é 150 mil. Os itens mais caros é o cinto, o cinturão e a perna. Beleza? Dano por queda, 50%. Melhorado. Barulho de queda, 5. Barulho de corrida, 22. E mais 10, saúde. Então, olha aí. 150 mil você compra também. Calil, como que eu faço... Como que eu faço pra conseguir dinheiro, né? De maneira fácil no game? Eu acho que todo mundo que joga o game, já há um tempo, tá ligado nisso que eu vou falar. Mas caso, né? Como esse vídeo eu tô fazendo pra galera que é mais nova, que tá começando a jogar agora e tal. Então, eu vou explicar pra vocês. Pra você conseguir dinheiro rápido no game, primeira coisa. Primeira coisa. Procure, tá? Todas essas casinhas aqui, ó. Beleza? Clube social e renova. Tá vendo elas aqui, ó? Opa. Cadê? Aqui, ó. Tá branquinho aqui porque eu já renovei. Você vai encontrar várias delas no mapa, vermelho. Tá aqui, tá vendo, ó? Opa, aqui, ó. Clube social. Clube social. Vai renovando tudo que ele vai te dando dinheiro. Depois, ou até antes, não importa a ordem, você vem aqui no Café Théâtre. É assim que fala, Café Théâtre. E aqui, você faça todas as missões da madame que vai estar sentada no barzinho lá. Cada vez que você fizer essas missões, você vai ter a opção de upar o lugar. Upe o lugar, tá? Faça todas as missões. Você vai ter praticamente, de tempo em tempo, quase que 450 mil. Perdão, 430 mil. 430 mil. De tempo em tempo, você vai ter 430 mil pra vir aqui tirar, mano. É batata. 430 mil ou é 43 mil? Ah, algo assim. Tá ligado? Algo assim. E, claro, existe uma missão no game que é a missão que mais dá dinheiro. Ela dá 35 mil. É, galera, eu acho que é 43 mil mesmo lá no Café, tá? A missão que eu tô falando pra vocês, ó, é essa daqui, pessoal. Vocês veem aqui, ó, em missões de assalto. E é a última também. O nome da missão é Isso Tem Que Ir Para Um Museu. Basicamente, você vai ter que entrar num lugar, tá? Mais furtivo que você for, você vai ter ganho adicional. Olha só. Ela te dá 25 mil de dinheiro. E se você for furtivo, no máximo, mais 45 mil de bônus. Faz a soma aí, meu irmão. Olha quanto você pode ganhar em uma missão. E você pode repetir ela quantas vezes. Você vai ter que entrar num lugar, vai ter quatro quadros pra você roubar. E quando você roubar o quadro certo, é só sair do lugar, tá? Fazer em co-op é uma delícia. É rápido, porque cada um vai num quadro, já descobre rapidinho. Procure não entrar em batalha nenhuma, que a recompensa, ó, é muito alta. Entendeu? Todos os itens que eu consegui desse traje que eu tô mostrando pra vocês, Eu consegui, assim, nessa missão. O dinheiro necessário, né? Pra comprar as peças, nessa missão. Quando você conseguir, pessoal. Quando você conseguir, o traje, ele não vem nessa cor que eu tô utilizando. A cor original dele é essa daqui, ó. O que também não é feio, né? É muito bonito, ó. Mostrar pra vocês. Essa é a cor original dele, ok? Aí, eu consegui a tinta preta, pra poder mudar. Que é essa... Ó, mano, praticamente esse traje, ele fica bonito. Em tudo quanto é cor, mano. Olha só, na moral. Na moral mesmo, sem maldade. Olha isso. Cara. Mano. É uma cor mais zica que a outra, velho. Olha essa daqui, verdona. Linda, né? E a preta, galera, que é a que eu tô utilizando. Como que se consegue essa cor? Essa cor, embora seja uma tarefa simples, é uma tarefa chata, tá? Você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai entrar no mapa e caçar essas insígnias aqui, ó. Tá vendo? Essa danada aqui, ó. Esse símbolo no mapa. Tá vendo? Quando você conseguir 100 unidades dessas daqui. Quando você capturar 100 unidades dessas daqui. A cor preta, né? Sombra. Não sei como é que tá escrito aqui. Vou até... Vou até voltar aqui, ó. Ô, Calil. Tá perdido. Ó, é a sombra. O nome da cor é sombra. Você pegando ela, meu... Você pegando, né? 100. Já era. Você consegue vestir ela. E não tem problema nenhum. Depois, tá? Vai ficar lindão, bonito e lindo seu Arnaud do jeito que tá o Arnaud do Liu. Tem uma cor aqui, cara, que é essa daqui, ó. Nossa, tem umas aqui que eu nem tinha testado, ó. Olha essa daqui. Dá pra comprar, ó. Olha que bonito, cara. Essa cor é praticamente tema dos assassinos mesmo, ó. Brancona. Vamos ver como é que fica no game. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Galera, eu acho que tem uma informação... Pera aí. Pera aí. Vamos dar um... Olha de perto. Meus amigos... Meus amigos... Na moral, esse traje é absoluto. Ele é muito lindo, cara. Em todas as cores. Em todas as cores. Tem uma informação aqui que eu acho que eu passei errada. Lembra que eu falei que cada peça era 120 mil? Não, não é isso, não. É 12 mil. Deixa eu até confirmar aqui, ó. É 12 mil e as pernas são 15 mil. Deixa eu só confirmar. É isso. Ih, rapaz, não é isso, não. É 140. Não, não tá errado, não. É isso mesmo. É 120. É isso mesmo, tá? Tá aí, ó. Arnaud. Bonitão. Lindão. Com o traje do Gatuno. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu esqueci de pedir o like no vídeo, mas apareceu a telinha. Caso você não tenha deixado, deixa o like, se inscreva no canal. Só alegria. E vamos partir no co-op desse game, que é maravilhoso, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.